O ex-combatente da Guerra do Vietnã nos anos 1960, o cineasta nova-iorquino Oliver Stone, que assina filmes importantes como Snowden, 2016, JFK, Pergunta que Não Quer Calar, de 1991, e Assassinos por Natureza, por exemplo, de 1994, vai filmar Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. O que é isso, Gilberto? Exatamente o que você ouviu. Lula, a defesa de Lula comunicou à justiça brasileira e o ex-presidente viajará a Cuba, dia 17 agora, e retornará no início do mês de janeiro. Ele vai se encontrar com o grande diretor Oliver Stone e filmará, participará do filme, que Oliver Stone está produzindo e dirigindo, acredito. A espinha do sal do filme são os ataques à democracia na América Latina. E o Brasil, como você, nosso seguidor e nossa seguidora, sabe muito bem, o Brasil é um grande laboratório desse novo tipo de golpe, que é um golpe sem tanques nas ruas, sem forças armadas nas ruas. É o lawfare, a perseguição a um líder popular, usando a própria justiça local, a própria justiça nacional e usando os órgãos importantes, como o Supremo Tribunal Federal, as chamadas supremas cortes e os tribunais superiores. Essa perseguição a Lula e a quase destruição total da democracia brasileira, que aconteceu nos últimos 5, 6 anos nesse país, desde a derrubada da presidenta Dilma Rousseff em 2016, passando pela prisão de Lula em Curitiba para impedi-lo de disputar as eleições de 2018, o que permitiu a chegada da extrema-direita ao governo do Brasil. Até agora, até agora, porque Lula não tem seus direitos políticos de volta, não entregaram seus direitos políticos de volta, todo esse processo aí será a espinha do sal, a espinha do sal do filme que Oliver Stone vai filmar sobre a América Latina. E Lula é figura mais que importante nesse processo todo. Lula viajará a Cuba, agora dia 17, repito, e voltará, retornará ao Brasil no início do mês de janeiro. Esse filme, para terminar, ele é muito importante. Por que, gente? Porque ele vai mostrar para a América Latina, para a América do Norte, para a Europa e para o mundo, o que vem acontecendo em várias partes do Brasil, mas principalmente na América do Sul. O Brasil passou por um momento, e está passando, crítico na sua política, na sua organização política, na sua democracia. As elites, como não conseguiam vencer as eleições do Partido dos Trabalhadores das esquerdas, deram o golpe, o golpe de 2016, sem que a Presidente da República tivesse cometido um único crime. E para impedir que na eleição seguinte, as esquerdas retornassem ao poder, eles impediram que a maior liderança política desse país, Luiz Inácio Lula da Silva, disputasse as eleições de 2018. Oliver Stone, vocês conhecem. Lula, vocês também conhecem muito bem. O cara que entre janeiro de 2003 e dezembro de 2010, incluiu você, trabalhadora, e você, trabalhador, no orçamento trilionário do Estado brasileiro. Um orçamento trilionário que é disputadíssimo, disputadíssimo, pelos super ricos do Brasil, principalmente as elites paulistas. Eles sabem disso. Por isso, eles fazem de tudo para que Lula, e vão fazer de tudo, para que Lula não volte ao governo do Brasil. E o que você acha? escreva que precisamos debater essa questão que tem a ver com a tua vida, com a minha vida, e a vida da maior parte da classe trabalhadora e do povo desse país. O Brasil é um país importantíssimo demais para ficar nas mãos desse grupo que está no poder, que está no governo. Escreva, compartilhe conosco o teu pensamento, se inscreva no canal, fale dele para seus amigos e amigas, e se puder, seja membro. Seja membra. Obrigado, e até o próximo vídeo.